E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pito Brasil. Em 2016, a Samsung lançou o Galaxy S7, um sucesso de vendas para a fabricante. Bom, em 2017, o Galaxy S8 chegou e já bateu até recorde na etapa de pré-venda na Coreia. Mas o que será que torna esse dispositivo tão irresistível ou mais irresistível que o Galaxy S7? A resposta você vai ver aqui nesse comparativo. Tivemos uma mudança significativa no comprimento do Galaxy S7 para o Galaxy S8. O novo modelo possui 6,5 milímetros a mais, o que permite oferecer uma proporção de tela de 18,5 por 9, enquanto o Galaxy S7 mantém o aspecto de 18 por 9 da maioria dos smartphones do mercado. Apesar da pequena diferença nas dimensões, o Galaxy S8 possui uma tela de 5,8 polegadas. Isso porque a Samsung otimizou ao máximo a parte frontal do aparelho para o display. O Galaxy S7 possui 5,1 polegadas de diagonal de tela e pode ser comprado apenas na versão flat. Já o S8, apenas na variante dual-ed. A Samsung chamou a tela do novo S8 de display infinito. Isso porque as laterais e os cantos curvos do display, somados à cor uniforme do vidro da parte da frente, faz com que não enxerguemos o limite entre as bordas e a tela sensível ao toque. Esse efeito é lindo. Para conseguir isso, a Samsung removeu o botão de início físico e passou o leitor de digitais para a parte traseira do Galaxy S8. Contudo, na parte frontal, temos um scanner de íris, que facilita o desbloqueio da tela. O Galaxy S8 é embalado pelo processador Exynos 8895, de 10 nanômetros, enquanto o Galaxy S7 usa a CPU da geração anterior, o Exynos 8890, de 14 nanômetros. Apesar de menor em tamanho, a nova geração da CPU é mais poderosa. A Samsung também passou a usar o USB Type-C no novo flagship, o que torna-o mais moderno do que o Galaxy S7, construído com a porta micro USB 2.0. Ambos os modelos oferecem a entrada P2 para os fones de ouvido. De uma geração para a outra, tivemos a manutenção da bateria e da memória RAM. Logo, os dois aparelhos oferecem 3.000 mAh e 4 GB de RAM. O que muda é o armazenamento interno, que começa com 64 GB no S8 e 32 GB no S7. Os dois dispositivos oferecem suporte para cartão micro SD. Por fim, o sensor da câmera principal de ambos os aparelhos oferece 12 megapixels e tecnologia dual pixel. O que realmente mudou é que o software da câmera do S8 captura 3 imagens ao mesmo tempo e condensa em uma só, para diminuir ruídos ao máximo. Enquanto a câmera frontal do Galaxy S8 possui 8 megapixels, a do S7 tem 5 megapixels. Como vimos, o Galaxy S8 veio com melhorias na CPU, melhorias na tela e também um design bastante futurista, quando comparado com o Galaxy S7. Bom, a Samsung vai lançar esse dispositivo na próxima semana e agora eu quero saber se você acha que o Galaxy S8 é realmente uma evolução em relação ao Galaxy S7. Diz aí nos comentários.